Deputado, o governo do estado do Pará vem investindo muito em educação. O senhor falava ainda há pouco sobre esses investimentos. O que o senhor pode ressaltar? É isso. Nós estamos também destinando alguns recursos agora muito importantes que o governo recebeu de precatórios, que era a diferença do Fundeb referente a parte de 1989 até 31 de dezembro de 2003. E com isso nós vamos ter recursos para continuarmos, por exemplo, o programa Creche por Todo o Pará, que vai levar creche aos 144 municípios do estado do Pará, inclusive Belém, que nós já estamos desenvolvendo e algumas já estamos entregando, mas esse programa vai também atender com esses recursos oriundo do precatório do Fundeb, esse programa tão importante para o estado do Pará, mas isso continua ainda. A reforma de escola, porque passaram mais de 20 anos onde as nossas escolas públicas do estado do Pará quase na sua totalidade foram abandonadas. E o governo do estado está trabalhando para que essa realidade seja mudada no estado do Pará. Mas só que a maioria das escolas que nós estamos reformando normalmente são reconstrução das escolas. São reconstruções praticamente de escolas novas por todo o interior do Pará. Então, onde a gente vai, a população diz que as escolas, depois das nossas reformas que nós fazemos, elas estão mais bonitas de quando forem inauguradas. Então, são obras extremamente importantes para a educação no estado do Pará, para os professores ensinarem e, assim como, para os alunos aprenderem. E isso nós estamos buscando com todas as ações, com as escolas totalmente conectadas do estado do Pará. O governador lançou o programa de escola conectada para ter internet de boa qualidade em todas as escolas paraenses e, com isso, o aluno possa fazer pesquisa, melhorar o seu dicionário de obras em que ele vai buscar informações para melhorar a educação no estado do Pará. Então, com isso, o governo do estado vem investindo, está valorizando os nossos professores. Nesse precatório do Fundeb, agora, nós vamos estar distribuindo 412 milhões de reais em abono para os professores. Hoje, nós vamos votar essa lei e, por seguinte, nós vamos estabelecer regramento para as pessoas se habilitarem a receber esses recursos. Mas a gente avalia que vão ser milhares e milhares de professores que vão receber esse abono também do precatório do Fundeb. E, com isso, valorizando cada vez mais os professores. Nossos professores já têm um dos melhores salários do Brasil, da melhor remuneração do Brasil, está certo? E, com isso, valorizando o professor para que ele possa ter compromisso para melhorar a educação no nosso estado e a gente tirar do incômodo lugar em que a gente se encontra na avaliação do IDEB. E temos certeza que esse ano o Pará vai ser um dos estados, quando sair o resultado do IDEB agora, entre agosto e setembro, nós vamos ser o estado que mais vai crescer no IDEB no Brasil. Nós vamos passar na frente de muitos outros estados e vamos lutar para estar entre os primeiros estados nesse índice que é tão importante de avaliação da educação em todo o país. Falando um pouco agora sobre a COP30, o governador inaugurou o escritório da COP30, tem outras inaugurações previstas. O que é que vem pela frente, deputado? É assim, o escritório nosso da COP30 vai concentrar todas as somas do governo do estado para a COP30. Mas vão ser muitas realizações, a parceria do governo do estado, do governo federal principalmente, vão trazer obras que seriam sonhos para a nossa população, como é a revitalização de todo o canal da São Joaquim, a nossa nova doca que vai sair, a nossa tamandaré, que são obras muito esperadas pela sociedade para isso. Nós temos o Parque da Cidade, no antigo Aeroclube, que está sendo uma parceria do governo do estado com a companhia Vale. Tudo isso repondo perdas históricas que o Pará teve com a desoneração da tributação, da exportação do minério de ferro. E com isso a Vale vem resgatando compromissos antigos que o governador Helder conseguiu ter esse compromisso com a Vale. Além de termos o Parque da Cidade, que vai ser um legado, que é onde deve estar concentrado toda a realização da COP. Provavelmente vai ser no Parque da Cidade em direção ao hangar, onde nós vamos receber milhares e milhares de líderes mundiás, principalmente de países muito importantes, que podem investir no Pará, na Amazônia, para a preservação das nossas florestas. E com isso, trazermos também ativos importantes para valorizarmos o homem amazônico, que é esse o nosso principal objetivo do governador Helder, que o homem que vive na floresta, que mantém a floresta, receba para manter as nossas florestas em pé, porque não é possível a gente ver uma árvore em pé e um homem passando fome. Na hora que ele seja valorizado para manter essa árvore em pé, ele possa viver melhor, com mais dignidade e dar dignidade para sua família. Esse é o principal trabalho que nós vamos ter na COP, que é exatamente valorizar o homem amazônico que mantém a floresta em pé. E o mundo tem que pagar por isso. Não pode ser só dizer não derrube a floresta e o cidadão que vive na Amazônia morrendo de fome e vivendo sem dignidade. Nós queremos exatamente mostrar para o mundo essa diferença. E Belém vai ter realmente ali do que se orgulhar. O que vai caminhar nos próximos meses aqui em Belém vão ser obras extremamente exitosas e importantes para o desenvolvimento da nossa cidade e para atrairmos turismo, que é o turista de volta para Belém, que é a maior indústria do mundo.